Meu amor, se você está dormindo Te desperte e ouça a voz do trovador Eu ofereço a você se está me ouvindo A mais linda canção do nosso amor Esta canção eu fiz pra você somente Foi lhe provando que lhe amo com paixão Se você prova que me ama eternamente Para sempre será seu meu coração Desde a hora feliz que te avistei Que senti a paixão me dominar Meu amor, sem você nada serei Se sou feliz é porque vivo a lhe amar Se você não me desprezo só segundo Eu lhe garanto o nosso amor nunca ter fim Não há castigo e nem inveja nesse mundo E nem feitiço pra tirar você de mim Tu és a luz que ilumina meu caminho E a estrela que mais brilha em minha estrada És a imagem que preenche o doce ninho Porque em minha alma só nos apaixonar Se você prova que me ama eternamente Eu lhe garanto só a você querer bem Ao seu lado vou viver eternamente Bem feliz sem olhar pra outro alguém Meu amor, eu termino só no santo E lamentando no meu peito a triste dor Um beijinho e um abraço ainda lhe mando Como provas fiéis de eterno amor Um beijinho e um abraço ainda lhe mando Como provas fiéis de eterno amor